59, começou, a Polícia Rodoviária Federal deu início à Operação Rodovida, com três meses de ações em todas as rodovias federais do Brasil. Durante este período, serão desencadeadas atividades de educação para o trânsito, com a vinculação de informações referentes a dicas de segurança para os motoristas fiscalizados. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui nos estúdios o Inspetores Pedro e o Gilbeni Queiroz. Pedro, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. É uma satisfação estar aqui participando do seu programa. E como o senhor já antecipou, o nosso objetivo aqui é falar da Operação Rodovida, que é uma operação que se iniciou agora no início de dezembro, volta do dia 11 e vai até o dia 6 de março. E foi lançada já no país inteiro. E o objetivo dessa operação é exatamente salvar vidas. É a operação que, digamos assim, que tem o maior período de permanência no ar, são três meses no caso? Perfeito, Marcos. É um período que tenta coincidir com o período de férias escolares, mais ou menos nesse contexto, em que o pessoal aproveita para viajar mais, para circular bem mais, seja a pé de veículo. As rodovias, a gente sente esse impacto. E nas ruas também. Então, o número de acidentes naturalmente aumenta. E para isso, a Polícia Rodoviária Federal, como é um órgão que circula, atua na União toda, faz parcerias com as polícias ostensivas, principalmente com a polícia militar, com as polícias rodoviárias estaduais, com as secretarias municipais de trânsito, para somar esforços na luta contra a violência do trânsito. Que ações vocês realizam nesses três meses? Bastante ações educativas, como comandos. A gente fiscaliza mais ônibus, que é um transporte coletivo de passageiros, melhor dizendo. E quando se envolve em acidentes, geralmente a repercussão é bem maior. Então, a gente dá um foco nesse tipo de transporte. As ações de combate à alcoolemia no trânsito, que a gente insiste tanto em dizer que não dá certo, mas algumas pessoas insistem em não entender ou não querer colaborar, vão ser intensificadas também. Estamos voltando a operar com o nosso radar. Então, a gente já deixa aqui o recado aos motoristas, que vamos dirigir com responsabilidade, principalmente com atenção ao excesso de velocidade, que é outro item que tem colaborado com os acidentes graves. Como é que é essa questão do radar? No caso, o radar proporciona, por exemplo, ao Polícia Rodoviária Federal, ele está em qualquer local e não necessariamente, por exemplo, onde existe aquela sinalização, aquela informação para o motorista? É, exato. Eu vou passar essa parte aí para o inspetor Gilbeni falar, que ele estava dando instrução de trânsito no nosso curso de formação policial agora, e está com esse assunto bem atual. Gilbeni, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao programa. Bom dia a todos e a todas. Como é que é essa questão do uso do radar nessa operação? Então, o radar tem que ser utilizado somente após uma placa de sinalização de velocidade máxima. É, segundo a legislação atual, e é um pensamento do governo atual, que não seja indústria de multa, mas que as pessoas obedeçam aquela sinalização. Então, ao passar por uma placa de 80 km por hora, tem até, após um quilômetro dessa placa, de 80 km por hora, ou de 100, se for o caso, em algumas rodovias, pouquíssimas aqui no Rio Grande do Norte tem, por exemplo, chegando em Natal tem. Então, você tem que obedecer em até 2 km aquela velocidade. Então, tem a placa, por exemplo, de novo, de 80 km por hora. A partir de 1 km, você tem que se adaptar. A partir de 1 km, pode ser multado. E mais 1 km para frente, você pode ser autuado. Ok? Então, é obedecer àquela regulamentação. Então, você tem 1 km para poder se adequar àquela velocidade. É, segundo a legislação, existe toda essa previsão. Então, tem a placa, após 1 km já pode ser autuado. Aqui na nossa região, nós temos trechos onde o radar se aplica, por exemplo? Sim. Só vingando entre a cara e corra, Jorge, tem uma placa, né? Inclusive, os trechos em que são utilizados radares em todo o Brasil, tem no site da PRF. Então, o governo, a PRF, fez um estudo de pontos críticos de acidentes em todo o Brasil. E também tem lá, dizendo, todos os trechos em que se coloca radar, o que seja. Ou seja, que são mais vulneráveis a acidentes. Entendi. Qual a importância da questão das ações educativas, né? Porque, às vezes, a gente olha para... Algumas pessoas olham para a PRF sempre com esse olhar punitivo, né? É de apreender o carro, de levar o motorista que está com alguma infração para a delegacia. Mas, vocês também têm toda uma preocupação também em educar, né? Porque não é só mutar, também tem que educar, né? É perfeito, Marcos. A educação, ela é muito mais interessante do que a punição. Porque a educação, geralmente, ela atinge um número maior de pessoas. Mas a gente sabe que, por mais que insistamos em dizer que isso é proibido, por exemplo, que o cinto de segurança é obrigatório para todos os passageiros, ainda tem condutores, inclusive, que não querem usar o cinto. E quando se envolve em acidente, o resultado é o pior possível. E, nesse contexto, o mês de dezembro, para a terceira delegacia que cobre... Começa ali no Trairi, em Tangará, e vem a maior parte é no Ceridó. Nós estamos, atualmente, nesse mês de dezembro, com quatro mortes aqui na nossa delegacia. O que é horrível para a gente, que vive no dia a dia labutando para combater acidentes, principalmente os acidentes graves. Para termos uma ideia, nós temos, até hoje, nove acidentes com mortes. Nove mortes, na realidade, no estado. Dessas nove mortes, quatro são no Ceridó. Quatro em Mossoró e uma na região metropolitana. O que mostra que a violência... O trânsito está muito mais violento aqui no Ceridó. Porque, se nós compararmos a nossa densidade populacional aqui do Ceridó, é de aproximadamente 300 mil habitantes. Mossoró teria em torno de o dobro. E Natal, bem mais. E nós estamos com, praticamente, 50%, em torno de 40% das mortes nesse mês de dezembro. E isso nos preocupa bastante. É um mês que, de acordo com os próprios dados, os levantamentos, aumenta muito as mortes no mês de dezembro? Perfeito. Aumenta bastante. Porque aumenta a circulação. O pessoal entra de férias, recebe décimo terceiro, o que fortalece a economia, de certa forma. E isso leva aos acidentes e, naturalmente, acidentes mais graves. A Operação Rodovida, ela consegue reduzir esses números fatais? Os números mostram que sim. Eu posso até passar aqui para o Gilben falar um pouco mais, mas os números mostram que sim. E aí, Gilben? Então, tem números oficiais da PRF que já conseguiu reduzir 3.500 mortes depois que começou a Operação Rodovida. Que agora, esse ano, inclusive, o próprio PRF tem no Instagram da PRF Oficial e a divulgação do governo, que deixou de ser somente a Operação Rodovida para ser o Programa Rodovida. Como o inspetor Pedro falou, envolvendo outros órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. E aí entra, inclusive, a gente pode dizer, saindo do Sistema Nacional de Trânsito, também a imprensa. É por isso que a gente está aqui, porque a gente acredita na educação e acredita que os meios de comunicação ajudam para diminuir esse índice de acidentes. Então, dois motivos para a gente estar aqui é exatamente esse. Para que os ouvintes, eles se liguem no trânsito, né? Tenham segurança no trânsito para que os números de acidentes diminuam. Existem, estatisticamente falando, aliás, existem comprovações de que mais tem provocado mortes no trânsito nos últimos anos? Existe. A Polícia Rodoviária, hoje, ela tem um sistema de estatística bem solidificado. Então, os números são espetaculares. Por períodos, por tipos de veículos. Nós sabemos que, por exemplo, o pedestre é o mais vulnerável. Depois do pedestre vem o ciclista, que está tendo, digamos assim, uma evolução na geração saúde e o pessoal gostando bastante de pilotar sua bicicleta, melhor dizendo. Inclusive, aqui em Caicó, eu acho que o senhor é um entusiasta. Eu gosto bastante de bicicleta também, mas é um meio de transporte muito vulnerável. E eu fico bastante preocupado quando vejo um ciclista, à noite, andando na sua bicicleta, sem nenhuma preocupação com a sinalização. A sinalização traseira, aquela luzinha vermelha que a gente bota na traseira da bicicleta, ela é tão importante quanto um farol. Porque o V é fundamental. Você não vai para canto nenhum se você não estiver vendo. Agora, o ser visto é de uma importância também, que a gente não dá essa devida importância. Mas fica aqui o meu apelo para os ciclistas, não trafeguem na sua bicicleta à noite, sem uma luz na traseira. Porque o risco de acidente é muito grande. Depois vem os motociclistas, que ficam aí na terceira categoria. Que é uma categoria muito vulnerável e que o número de motociclistas no Brasil tem aumentado virtuosamente. Principalmente no Norte e Nordeste, a gente sabe disso. Agora, você falou nessa questão do ciclismo, que eu também sei dizer que você também é ciclista. Está padrando um pouco, mas é ciclista, não é? O tempo não tem qual agora. Mas eu queria que você explicasse o seguinte. Por que é tão difícil, por exemplo, o motorista respeitar essa questão, por exemplo, dos direitos do ciclista? A gente sabe que existe hoje uma distância de um metro e meio que é a lei, que é obrigatório o motorista respeitar. A maioria, a grande maioria respeita, bem verdade, mas infelizmente existe um que ainda não. Por que é que até, em situações como essa, por exemplo, o ciclista se deparando com esse tipo de infração, de irregularidade, ele pode, que tipo de prova ele pode produzir para poder realmente ir em busca dos seus direitos? Infelizmente, nós voltamos para a questão educacional. O nosso motorista em si não é bem educado. Isso a gente descende bem suave, né? E aí a gente sabe que o acidente é um acontecimento involuntário, porque se ele for proposital, ele deixa de ser um acidente e passa a ser um ato doloso. Então, geralmente, a maioria dos acidentes envolvendo bicicleta, é porque o condutor do veículo não o viu. É, principalmente à noite. É porque não, a diferença de velocidade, geralmente, é muito grande. E aí a pessoa não vê quando, às vezes, quando vê, o sistema de freio já não atende mais. E, sem falar que as nossas estradas e rodovias também não favorecem ao ciclista. Porque algumas não têm acostamento e outras, quando têm, não são bem cuidados. Então, e às vezes, o ciclista ainda anda lado a lado um do outro, quando deveria sempre andar em fila indiana, um na frente do outro. Então, é um conjunto de fatores que passa por muitas coisas. Tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte. Bom dia. Bom dia, Marcos. Eu gostaria muito de saber aí dele se a gente pode usar a cadeirinha do bebê com o cinto do meio. E aí, podem? Eu dei uma olhada recente nessa resolução. Então, as resoluções, elas mudam bastante. Eu sempre gostei de usar no meu carro no cinto do meio. Mas eu fui olhar ultimamente e manda que use com o cinto de três pontos. Então, se o carro tiver cinto de três pontos no meio, pode sim ser usado. Porque a fixação realmente com o cinto de três pontos fica bem mais segura. Inclusive, tem alguns pontos que dizem que se não tiver, pode até usar no banco da frente, usando o cinto de três pontos. No caso, eu posso levar o bebê no banco da frente? Usando o cinto de três pontos, desde que não seja aquele bebê com conforto, que é para as criancinhas de até seis meses, que fica bem mais vulnerável. A partir de que idade eu posso conduzir o bebê na cadeirinha? Existem várias faixas etárias. Eu não sei se o Gilben está com esse assunto bem em dia. Pois não, Gilben. Então, tem um bebê com conforto... Esse assunto me interessa, inclusive. A todos nós. Tem um bebê com conforto até o ano, a criança vai, inclusive, pelo contrário, que é um bebezinho, e tem mais segurança. A cadeira, pelo contrário, ao invés da criança ficar olhando para frente. Depois tem a cadeirinha. Essa situação que o inspetor Pedro falou da cadeirinha ser colocada no banco da frente, é situação bem específica. Por quê? Porque o banco do passageiro à direita do motorista é o local mais perigoso do veículo. Então, em todos os acidentes graves, aquela pessoa que está à direita do motorista está mais vulnerável. Então, a criança... Então, é ideal ficar no banco de trás. O inspetor trouxe essa situação, mas em casos, para a segurança da sua criança, é melhor estar no banco de trás dessa cadeira, com certeza, muito bem fixa pelo cinto de segurança no banco traseiro. E o de três pontas favorece essa maior segurança. E essa maior segurança. Entendi, né? Ouvir pergunta aqui. Meu filho tem cinco anos e já está ficando curto os cintos na cadeira. Eu posso só usar o assento para ele? Sim, o assento elevatório já é a partir dessa idade. Já pode estar no assento elevatório. E o assento elevatório serve exatamente para não machucar o pescoço, o cinto não machucar o pescoço da criança em caso de um acidente, de uma freada brusca. Por isso, para que o cinto fique pegando o ombro embaixo do pescoço, entendeu? Entendi. Deixa eu até comentar aqui essa semana, né? E queria até a opinião de vocês. Porque, de repente, pode nem ser aí da competência da Polícia Rodoviária Federal, de repente vocês podem até dar uma contribuição nesse sentido, né? A gente percebe que um das deficiências aqui da nossa região tem sido os acostamentos das nossas estradas, principalmente as estaduais. Mas a BR-427, ela vem passando por um processo de reforma, né? De recuperação, de melhoria nos últimos anos. E toda vez que se faz uma melhoria na estrada principal, na BR-427, parece que, eu acho que diminui o tamanho do acostamento. Recentemente, se você for daqui de Caicó para Jardim do Ceridó, você vai se reparar com uma pista maravilhosa. Agora, em compensação, o acostamento é terrível, né? A PRF, ela pode dar a competência de vocês provocar, por exemplo, no DENIT, do governo, uma preocupação que também melhore, que faça um bom acostamento? Porque eu acho que acostamento também é segurança, ou não é? Perfeito, Marcos. Na realidade, é competência de qualquer um da gente provocar os órgãos públicos. O DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, é que é o responsável pela conservação e manutenção de todas as rodovias federais. Mas a gente fiscaliza. E quando a gente encontra alguma irregularidade, principalmente de buracos, a gente chama atenção. Essa parte de acostamento, a gente até notifica quando tem um acidente que envolve o acostamento. Por exemplo, um desnível alto no acostamento é um fator que pode provocar acidente. Às vezes a pessoa sai um pouco do acostamento e não consegue mais trazer o veículo de volta. Ele roda, circula no próprio eixo e sai da pista. Mas é um fato interessante porque as rodovias, os eixos principais, o pessoal dá uma atenção maior ao acostamento. Aí parece que quando vai para o interior, parece que a vida no interior não tem tanto valor. Essa é a sensação que a gente tem, porque as estradas são bem precárias. Não é o caso das rodovias, que as rodovias federais aqui no Ceridó, ultimamente, têm passado por um programa de manutenção praticamente constante. Nós temos canteiro de obra aqui em Caicó, indo para a Polícia Rodoviária Federal, próximo ao rio Sabugi. Temos em Jucurutu e lá para o lado de Santa Cruz também está em manutenção. Mas essa parte dos acostamentos realmente deixa a desejar. Eu concordo com ele. É uma coisa que pode ser feita. Todos os órgãos têm uma ouvidoria. Então, pode-se entrar num site do DENIT e vai lá em ouvidoria e pede esse esclarecimento. Pela lei de transparência, os órgãos têm que responder. Então, é uma indagação que qualquer cidadão pode entrar na ouvidoria de qualquer órgão. No caso desse, de acostamento, seria do DENIT, para indagar sobre isso. Mas eu me sinto até agradecido porque eu vejo que também, por parte de vocês, que conhecem as nossas estradas, estão praticamente todos os dias nesse monitoramento, também se preocupam com essa questão da qualidade dos acostamentos. Porque a gente está, parece que está retrocedendo. Pelo menos a CBR 427, que corta aqui o Seridó, e a 2.26 também, não se dá. As empresas que recuperam as estradas, parece que não dá importância muito grande essa questão de acostamento. E a gente chama até atenção, Marcos, para essas empresas. Alguns trechos, a gente viu de Natal essa semana, alguns trechos estão sendo em manutenção, então, como a gente está falando, e alguns ainda não estão com a sinalização horizontal, que é aquela pintada. E isso é um risco muito grande de acidente, principalmente à noite. Ou então, alguém vai ultrapassar porque vê que não tem aquela faixa proibitiva e quer ultrapassar no lugar que não deve. Então, o cuidado deve ser redobrado nesses locais em que está sendo manutenção. E lembrando também que os locais que têm mais acidentes, mais vulneráveis a acidentes, são nas zonas urbanas das cidades. Então, você que está na estrada, ou você que vai viajar, sempre se lembre que todas as vezes que você está passando por uma cidade, você sai de Caicó, por exemplo, vai para o Jardim do Seridó, Jardim do Seridó, Acari, Currais Novos, Santa Cruz, Tangará, todas essas cidades, diminua a velocidade, tenha mais paciência, que é exatamente nesses locais que o número de acidentes aumenta e graves. Por quê? Porque ali tem pedestre, tem ciclista, tem motociclista passando, então a gente tem que ter paciência nesses locais. Ouvindo pergunta aqui, a criança, no caso do bebê conforto, qual o local ideal do banco traseiro, atrás do motorista, no meio ou à esquerda, para colocar o bebê conforto? Será que isso aqui é uma questão daquela, você fala na lei ou na orientação de vocês, no caso? Não, não existe. Se tiver os três cintos de três pontos, não pode botar de qualquer local. Geralmente, o local de mais fácil acesso para a mãe, ela está geralmente de passageiro, se ela não estiver só no carro. E aí, o lado direito, até porque o lado direito, geralmente, não é o lado que vai ficar no trânsito. Você abre a porta do lado esquerdo, geralmente, você tem que ter uma preocupação com o trânsito que você está do lado do que o pessoal está transitando. E o lado direito, geralmente, é mais, tem uma proteção. Geralmente, você para o próximo ao meio fio e você vai estar na calçada. Então, o lado direito vai ser sempre mais seguro. E é interessante essas perguntas, porque, ao mesmo tempo que tem pais responsáveis, que se preocupam tanto com as suas crianças, a gente vê, ontem mesmo, eu vi um pai com uma criancinha, de menos de dois anos de idade, numa moto, na frente, passeando com a criança, né? A gente vê, aquele pai que gosta de estar com seu filho, mas é uma forma muito perigosa de acontecer um acidente. E quantos pais a gente vê dentro de Caicó, com a criança no colo, dirigindo com a criança no colo, crianças soltas, como se dentro de Caicó não já tivesse, não já aconteceram acidentes gravíssimos, com mortes, com crianças soltas. Então, o uso de centro de segurança, o uso da cadeirinha, em todos os lugares do Brasil, no sítio, dentro da cidade, em todos esses lugares existem acidentes. Outra pergunta, criança de nove anos pode andar no banco da frente sem o acento de elevação, aliás, eu acho que usando o acento de elevação, nesse caso? Olha, eu tenho com a resolução 819 de 17 de março de 2021, que é aberta, ela dispõe sobre o transporte de crianças com idade inferior a 10 anos e que não tenham atingido 1,45. Ou seja, se a criança já atingiu 1,45 de altura, 1,45 de altura, ela já está dispensada até da elevação. Mas, nesse caso, ainda é interessante que ela ande no banco traseiro, a partir de 10 anos aqui no banco dianteiro, desde que o carro tenha banco traseiro. Porque se você está em uma caminhonete que não tem banco traseiro, aí sim, você vai botar a elevação, se a criança não tiver 1,45, e vai botar ela no banco dianteiro. Se ela já tiver atingido 1,45, dispensa-se a elevação. Porque, como o Gilben falou, nesse caso o cinto já não estaria sufocando a criança. Outra pergunta aqui, até quando usar o acento de elevação e qual a sua eficácia, tendo em vista que o peso da criança o mantém fixo? Mas o acento da elevação, a elevação do acento, é exatamente para facilitar na colocação do cinto. Então, a resolução aqui deixou bem clara. Se a criança já atingiu 1,45 de altura, ela já dispensa o acento de elevação, ok? É até 10 anos, mas se a criança atingisse essa altura antes de 10 anos, ela já está dispensada. 10 anos ou 1,45? 1,45. Peso não tem nada a ver com isso. Não, não. E o peso consegue manter fixo? Isso aí é muito relativo também, né? É, exato. Olha, o que mudou, principalmente nessa resolução, é porque crianças com idade inferior a 10 anos, que não têm atingido 1,45, foi o que o inspetor lê, não foi? Mas só para repetir, de altura, devem ser transportados nos bancos traseiros. Tá bom? Bom, e outra coisa, a gente vai fornecer o WhatsApp da delegacia, porque quem tiver alguma dúvida, manda uma mensagem de texto, que a gente tem que ler mensagem de texto, e nós podemos responder, tá certo? Então, o WhatsApp da delegacia PRF Caicol é 3215-1530. 3215-1530. Esse é o WhatsApp da PRF aqui do Ciridó, viu, gente? É, mas já aproveitando que a gente está no ar aqui, a resolução do CONTRAN 819 de 2021, ela trata exatamente desse assunto, e hoje no Google, qualquer pessoa com um smartphone tem acesso a essas informações, ok? Ok, então. Para facilitar. Tem mais perguntas aqui, bom dia. Bom dia, Marcos Jantos. Eu queria tirar uma dúvida aqui. O meu veículo está... Se estiver atrasado, eu sou cobrado pela lei, né? Mas aí eu me preocupo, ando sempre com ele em dia. Aí a rodovia da gente não dá a condição de a gente andar. Tem uns buracos do tamanho de um mundo, eu caio dentro do buraco, quebrei uma roda do veículo. Eu posso cobrar quem? Qual o órgão que eu procuro para ser ressarcido, para ser... Para eu cobrar, né, meu direito. Se eu estou pagando meu direito, eu tenho que cobrar meu direito, né? E aí, ele vai cobrar de quem? Se for uma rodovia... Se for uma via local, geralmente do município. Se for uma rodovia estadual, do estado. Se for uma rodovia federal, da União. Agora, para isso, ele tem que fazer um registro de acidente. Que, no caso das rodovias federais, se não tiver vítima, é a declaração de acidente de trânsito, que é feita eletronicamente. Se tiver vítima, tem que acionar a polícia para ir no local, para fazer o levantamento. E lá andando com o documento do carro em dia, com certeza não vai ser cobrado pela PRF, né? É, o cidadão... A diferença de um país de primeiro mundo, e a gente está em desenvolvimento, é porque os cidadãos, eles têm consciência dos seus direitos, como esse rapaz que mandou essa mensagem, né? Então, existem os órgãos, sim, a maneira de se pedir ou se cobrar do governo. Então, o inspetor falou, primeiramente, pode entrar no site da PRF, preenche essa declaração de acidente de trânsito, coloca lá, e depois ele não vai ficar só nisso. Dessa imposta, tem pressão desse documento, ele pode procurar, então, seus direitos. E, como eu falei, faz parte da cidadania. Os órgãos, existem os órgãos de controle, existe o judicial, existe o Ministério Público, exatamente para isso. É bom você falar sobre isso. Então, pelo que eu entendi, digamos que ele tenha se envolvido em um acidente provocado por um buraco na pista, por exemplo. A documentação da PRF pode servir como prova para ele, por exemplo, ir, de repente, querer acionar o Estado ou a União. Uma das provas, né? Aí o Ministério Público pode coletar umas outras provas, ou o próprio advogado da pessoa, e aí vai ter um julgamento sobre isso. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos. Com relação a criança menor de 10 anos, pode andar de moto, tipo, de passageiro de moto, ou qual a idade adequada, permitida, né, pela lei, a criança andar de passageiro na moto? E aí, criança e motocicleta? Antes era 7 anos, a idade mínima, eu passei a andar de motocicleta. Até falava 7 anos ou que tenha condição de se segurar, mas passou para 10 anos. A última legislação passou para 10 anos, a idade mínima para uma criança andar de motocicleta. Isso, inclusive, como passageiro, no caso, né? É, um que exclusivamente como passageiro, se for menor, né, porque a habilitação só é permitida a partir de 18 anos, e qualquer um que não tenha 18 anos, é proibido de conduzir veículo automotor. Então, até completar 10 anos, a criança não pode... Em tese, não pode andar de moto. Pela lei, não pode andar de moto. Ok. Eu queria aproveitar aqui, antes de fechar aqui, essa questão do transporte escolar. Para que não aconteça o que aconteceu anos anteriores, as pessoas deixando para a última hora, a PRF tem que fiscalizar, autuar, transporte escolar, porque a gente sabe que eu vou entrar em recesso, mas o ano letivo daqui a pouco começa de novo. Como é que está esse processo? Eu passo a bola para o inspetor Gilberto, que é especialista na área. Não, Gilberto. O transporte escolar, ele está previsto no Código de Trânsito Brasileiro, vários requisitos. Entre eles, uma vestoria semestral do Detran. Então, nenhum veículo de transporte escolar pode trafegar sem essa vestoria semestral, certo? E que a gente saiba, dificilmente essa vestoria é feita em Caicó. Se foi feita alguma vez, foi alguma equipe que veio da capital. Então, sem essa vestoria já não pode. Além disso, existem outros requisitos. O condutor, ele tem que ter o curso de transporte escolar. Esse veículo escolar, ele tem que ter ou câmeras, ou um sistema de espelhos para que tenha o motorista uma visão de todos os lados do veículo, inclusive da traseira. Ele tem que ter o tacógrafo, o crono-tacógrafo, o veículo. Tem que ter cinto de segurança para todos os passageiros. Tem que estar com cinto de segurança. Não pode ser utilizado se não for para a escola. Existe a previsão de ser usado para universitários. Existe uma lei que autoriza isso. Mas ele não pode ser utilizado, por exemplo, para ir para uma praia. Às vezes acontece do município, por exemplo, emprestar o transporte escolar para um evento, levar uma turma para um jogo de futebol, um encontro religioso. Isso não pode, no caso. Não pode. Para essa situação, não tem uma infração de trânsito. Mas a PRF faz um relato e manda para o Ministério Público. Seria um desvio de finalidade? É um desvio de finalidade. Certo? Então, principalmente, essa questão da vixoria do DETRAN, que é semestral. Então, quem vai usar? Se tiver com a vixoria vencida, já tem que procurar, porque também não é fácil. Tem que agendar, entendeu? Agora, quem faz a fiscalização dos transportes escolares? Pergunta aqui o nosso ouvinte. Nós, qualquer órgão de segurança fiscalizatório, fiscalizador de trânsito, por exemplo, a PRF, fiscaliza, sim, todos esses requisitos. Tem mais perguntas? Bom dia. Marcos, bom dia. Eu vim do programa aí. Realmente, em 2020, em janeiro, eu ia para a praia, eu tinha comprado uma caminhoneta no meio de novembro e próximo a Tangará atravessaram três bodes na frente da pista. E eu atropelei um dos bodes, avariou ali a parte do guarda-lama e do para-choque e eu registrei lá, tirei fotos e entrei na justiça e o governo federal me ressarciva na época as despesas que eu tive, inclusive despesas com advogado. Certo? É como o PRF falou aí, o policial rodoviário federal falou, você tem que... Se a gente não exigir não cobrar os nossos direitos, aí a gente fica só com deveres, né? Com deveres. Pois é. Então, bom dia, um abraço para todos. Um abraço para o doutor Enxieta, médico aí em Jardim Ceridó, pois é, um caso prático, né? Parabéns pela consciência, né? De exigir os seus direitos. A gente quer que a sociedade nos ajude, inclusive, nos cobrando e exigindo seus direitos. Tem mais perguntas aqui do nosso ouvinte. Bom dia. Márcio, você pergunta aí a ele. O pessoal que não tem um carro para levar seu filho, é um médico, não tem um colégio, como é que faz? Vai a pé, morando num sítio, quem não tem condições de ter carro? Ele está bom... O APF está bom de botar um carro para essas crianças, porque eu tenho criança e tenho que andar com ela na moto e vou continuar andando, entendeu? Nesses dias, vai poder andar só com 18 anos. Isso é uma esculhambação, a lei dessa do Brasil. Onde eu vejo uma pessoa com 16 anos pode votar nesse corrupto que existe aí no político. E com 16 anos, você não pode dirigir um carro. Muitas vezes dirige melhor do que quem tem carteira. Viu? Porque aqui em Caicó, meu amigo, eu vou lhe dizer uma coisa, ele não para na esquina, ele para no meio da rua. Você tem que deixar o carro que vem ou a moto passar para poder você passar, porque ele não sabe parar na esquina. É tudo no meio da rua. Um abraço, meu amigo, e aí? A gente entenda a revolta da ouvinte e às vezes até quer se solidarizar, mas a lei é feita pelos representantes do povo, que é o Congresso Nacional. A polícia rodoviária, ela não faz leis, ela é um órgão executório que cumpre as leis. E com relação à criança para a escola, é obrigação do poder público dar esse acesso. Então, esses ônibus escolares que a gente estava falando há pouco, que não pode ter desvio de finalidade é exatamente para atender esses casos. Então, ela deve procurar a Prefeitura e verificar o meio de sua criança chegar à escola, que é uma obrigação do poder público. Pois não, Gilberto. Marcos, a gente tende a reclamação do cidadão, mas quando a gente atende um acidente que uma criança está morta, a gente diz que precisamos fiscalizar e fazer valer a lei. Então, enquanto não acontece o acidente, está tudo bem, mas quando acontece, então nós somos exigidos. Por que não tem essa fiscalização? Então, a gente faz o máximo para fiscalizar. A gente vem aqui para falar sobre isso, educação para o trânsito. Porque depois que acontece, uma coisa que seria bom, por exemplo, em questão de infraestrutura, que eu tenho até conversado com você, com a população mesmo, é que Caicó precisa uma questão de infraestrutura de rotatórias. Você lembra que a gente estava sempre falando e a gente queria muito que algum político ou os políticos, quem está nos ouvindo, começar a comprar essa briga. Eu até me lembro que o padre Antenor disse que passou 15 anos para que seja construída a ilha de Santana. E a gente vai pedir muito. Caicó precisa de rotatórias. Então, principalmente nesse trecho da BR, que corta a cidade, precisa no mínimo de três ou quatro rotatórias. E eu até lembrei da última vez que eu vim aqui que Sousa, que é uma cidade quase do tamanho de Caicó, Sousa na Paraíba, e está cheia de rotatória. Também em vias municipais, porque evita acidentes. A gente vê que em cruzamentos tem motos que estão passando pela contramão e tal. Uma rotatória vai evitar esses acidentes. Falar em rotatória, recentemente, vocês foram convidados para também participar de uma discussão sobre uma rotatória ali nos cruzamentos naquela rua de acesso ao hospital regional. A gente sabe que a zona oeste de Caicó, eu acho que uma hora dessa deve ter passado daqui uns 500 a mil carros vindo para Caicó e também para outras regiões. E a população pede logo um semáforo. na PRF, para aquele setor ali seria realmente o ideal uma rotatória? Perfeito, Marcos. Já foi feito um estudo, já teve a equipe do Danito junto com a Prefeitura da TRAN várias vezes fazendo esse trabalho de estudo técnico antes. E eu acredito que não vai demorar sair aquela rotatória, não. Ela está bem avançada nas discussões nesse sentido. Como o Gilbeno disse, talvez precise de outras, mas aquela dali está tendo uma atenção bem especial. Ok, então. Quero que agradecer a participação, só para reforçar aquelas dicas que a gente sempre coloca aqui no... A gente sempre pergunta aos inspetores, acho que vocês já estão realmente... São as dicas principais. Vai pegar a estrada nesse fim de semana, vai viajar com a família para se divertir aí, para aproveitar as férias que já estão chegando. Quais são as principais dicas de segurança? Tem um colega que gosta de dizer que o óbvio precisa ser dito e a gente não pode esquecer de dizer, se vai pegar a estrada, confere a parte documental do veículo, confere a parte estrutural, do seu veículo, pneus, sistema de freios, suspensão, e coloca a lotação adequada, porque você só pode levar a quantidade de passageiros do tanto dos cintos que você tem no seu veículo, e vai pegar a estrada, não ingere bebida alcoólica antes de viajar, e obedeça a sinalização, isso é uma parte fundamental, e principalmente com relação à velocidade. Vamos obedecer as placas de sinalização do limite de velocidade, porque o excesso de velocidade em pistas cheias de curvas, como nós temos aqui no Ceridó, não dá certo, vai ter problemas, e esses problemas a gente já está tendo agora em dezembro. Julgânia? Lembrando que o veículo mais vulnerável que se envolve acidente de trânsito é motocicleta, e a quantidade de motocicletas proporcionalmente em Caicó, talvez em relação ao Brasil, esteja bem alto. as ruas não estão se alargando, não estão aumentando, nem todas as ruas têm asfalto, então são muitas motocicletas, muitos veículos, então, você que está ouvindo, somente obedeça a sinalização de trânsito, obedeça, seja prudente, porque vai evitar acidentes, usar o capacete preso, capacete não é boné para usar solto, e ter cuidado, ser prudente na direção, e a gente agradece a oportunidade de falar aqui com os ouvintes. E voltem sempre aqui no nosso programa, tá bom? Quando vocês vêm para cá, turma goste e pergunta para valer. Muito obrigado, e hoje foi bastante interativo, a gente fica bastante feliz com essa interação da sociedade. Oito horas e trinta e quatro minutos, eu ficando por aqui, tenham todos um ótimo fim de semana, a gente volta segunda-feira às seis horas com mais um Panorama 95, vem aí, Ian Daniel, na sua comunicação, fiquem todos com Deus. Agora, você ficou sabendo de tudo, a Rádio Rural FM acabou de apresentar Panorama 95, com mais um